Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou o Alexandre Galvão, o Xelão, e estamos aqui nesta sexta-feira para mais um episódio. O desafio é sempre falar essa frase com um fôlego só, sem errar. Estou cumprindo essa tarefa quase que magistralmente. Sem interrupções também. Sem interrupções, né? Não tem interrupção assim. Cara, eu pus um silver tape gigante na minha boca, só pra não interromper o Xelão. Eu ia avisar pra ele que ninguém tinha interrompido. É, ninguém interrompido. Agora chega de interromper. Estamos aqui no episódio número 150 do nosso amado programa, o que não significa nada. E estamos prestes aí a começar a assistir a Copa do Mundo, o que também não significa nada. O que? Porque a gente tem muita força de vontade. Isso aí. Tem muito tempo livre também, só que não. Mas bem, no episódio de hoje vamos falar sobre nossas expectativas para E3 e para conversarmos sobre este assunto. Estamos aqui com o Gabriel. Gabriel? Opa, Gabriel Jacks aqui e eu não crio expectativas porque eu não sei o que elas comem. Nossa, essa é tão velha quanto Matusalém. Eu não conhecia, mas tudo bem. Estamos aqui também com o Jonathan. E aí, galera? Eu estou perplexo. Vocês vão saber por quê. É, logo vocês vão saber por quê. Estamos aqui também com o Lucas. E aí, galera, eu não estou na expectativa. Eu só estou torcendo que venha coisa boa. Somente isso. É. É o que todo mundo quer, né? É. E estamos aqui também com o Felipe. Opa, e aí, galera? Boa noite. E eu acho que eu vou parafrasear hoje com o Shalom, que eu só quero datas de lançamento que se cumpram. Isso. É a única coisa que eu sempre quero. Eu quero datas. Eu quero datas. Eu quero datas, né? Pelo menos datas, né? Eu estou cagando para nota, eu estou cagando para jogabilidade, para vídeo. Eu quero datas. Eu quero saber quando que essa merda vai sair. Isso aí. Exato. E estamos aqui também... Vai sair em 2023. Tudo bem. Pode ser. Isso. Mas é a data. É daqui a 10 anos, mas já tem uma data. E estamos aqui também com o convidado... E estamos aqui também com o convidado. Estamos aqui com o Luquita, do N Blastcast. E aí, beleza? Estou aqui para defender a Nintendo, hein? Chegar no lugar errado, meu. Eu queria... Eu percebi. Eu percebi. Porque aqui não há regras. Fiquei com medo, já. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre nossas expectativas para as principais conferências da R3, mas antes de começarmos o nosso programa para valer, no dia da graça, e na gravação deste episódio, nós acabamos de ser surpreendidos com o anúncio oficial do novo jogo de Pokémon. Pokémon Let's Go, as versões Pikachu e Eevee. E as nossas opiniões ficaram parcialmente divididas em relação ao jogo. Então vamos... É, tipo, 90% para um lado e... Vamos... Excepcionalmente, no episódio de hoje, vamos fazer breves comentários sobre o anúncio que acabamos de ver, antes de começar o programa propriamente. É, como é que fala? É, tipo, o plantão da Globo, sabe? É, tipo, é... Então já cortou o chão da Globo. É, vamos... Mas então, nós assistimos o trailer, o vídeo do anúncio do jogo, e antes de começar aqui, uma torrente de rede, porque eu sei que tem, né? Tem torreio. Tem torreio. Eu sempre tenho. Então eu vou dar a palavra para o especialista do assunto, o Luquim. Para mim? Tá, mas eu já pode deixar. Não, é que ele é do podcast especializado de Nintendo, ele é do podcast da Nintendo Black. Então eu vou dar a palavra a ele. Vocês, senhores, por favor, se segurem, nobres deputados, por favor, a palavra está com o Luquita, ok? Se segurem. Por favor, Luquita. Suas impressões, suas opiniões sobre o trailer que acabamos de assistir. Então, eu tô vendo aqui o trailer, eu acho que pela quinta vez, eu tô tentando entender um pouquinho essa questão do sistema de batalha, ainda tá um pouquinho confuso, não mostra muito no trailer, né? No cast que a gente falou sobre Pokémon, no Nblastcast, eu havia comentado que uma das coisas que eu acreditava, na verdade acredito que não dá muito certo para o Switch, que é um híbrido de console de mesa e portátil, poderia ser a batalha, né? E foi até que o pessoal tava, a gente tava conversando aqui em off, né? E assim, tá um pouco confuso. Eu gostei do gráfico, achei legal. Eu discordo aí da opinião de alguns de vocês de que é uma versão melhorada de Sun Moon ou de Pokémon Go, tá? Eu acho que o gráfico tá bem bacana, se bem que só quando a gente pegar realmente na mão pra poder ver, né? Analisar direitinho, mas eu gostei. Achei bacana essa questão da interação aí do Pokémon Go, mas como eu disse, ainda tá muito cru pra gente ter uma certeza do que realmente vai acontecer, né? Só agora que vai começar a sair aí a análise do pessoal pra gente poder ter uma ideia melhor. Mas assim, de imediato eu gostei. Não tô aí saltitando de vontade de pegar, com hype ainda não. Mas pelo que eu vi no trailer, eu gostei. Principalmente gostei do gráfico, achei muito legal. E curioso é essa bolinha aí, né? Que aparentemente é a forma de você capturar os Pokémons, né? Substituindo aí o Joy-Con e levar esses Pokémons pra qualquer lugar. Mas e você, Xelão? O que você achou aí? Ai, deixa eu ver. Como é que eu posso falar isso de uma maneira que as pessoas não vão se sentir ofendidas e não vai parecer que eu estou sendo um babaca? Ah, não é pra mim. Pronto. Pronto. Não é pra mim, tal. Eu também, não é, não é, ainda não é o jogo que vai me fazer querer ter um Switch por agora. Mas, assim, dentro de tudo que vazou de informação, de rumor e tudo mais, eu não fiquei tão surpreso, porque a maioria, praticamente tudo que estavam falando dos rumores anteriormente se confirmou. Acabou saindo. É, acabou saindo, acabou acontecendo. um jogo que está aproveitando as mecânicas de Pokémon GO, que vai ter comunicação com o Pokémon GO, que é um jogo que todo mundo tem acesso, um jogo gratuito pra mobile. E a questão da jogabilidade também. E a questão dos gráficos, isso aí não me surpreendeu. Porque, tipo assim, o Switch, a gente já viu que ele tem capacidade de, como é que eu vou dizer, de exibir jogos com gráficos maravilhosos, lindos e tudo mais. Então, nesse quesito, não me surpreendeu. A única coisa que me surpreendeu, realmente, no jogo, foi a data. Que eles já anunciaram com data, entendeu? É o que eu sempre quero, data. Tipo assim, ah, isso aqui, não, data, tal, tá lá. 16 de novembro, né? A data que saiu lá. Isso. É 16 de novembro. É aquela data típica que todo jogo de Pokémon sai. Ou seja, as ações da Nintendo, eu vou até consultar aqui, depois desse negócio, já deve ter subido um cadinho. Um cadinho. O Luca? É. No último cast que a gente gravou, falando da expectativa sobre a franquia de Pokémon, o Lucas, o Luca, né? Ele comentou uma coisa que se concretizou e que eu achei interessante. Eu não botava fé. Ele disse que a Nintendo, ela precisava juntar as gerações antigas, né? De pessoas que já jogavam Pokémon anteriormente, com a galera de agora, né? As crianças, as pessoas mais novas nesse mundo, né? De Nintendo. A geração atual. Isso. E realmente se concretizou no vídeo, né? Porque a gente vê que eles quiseram trazer a questão da nostalgia de uma forma a remeter ao Pokémon Yellow, né? E essa inovação junto com o Pokémon Goal. Eu achei bacana. Uhum. Ok. Jonathan, você que é o, entre aspas, especialista de Pokémon daqui do nosso timinho. Suas impressões. O Jonathan vai dar a réplica, é? Tipo, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, o Leon do Cadê a Chave do Coisa de Nerd vai ficar bem feliz. É, com certeza. Vai ficar bem feliz e ele vai voltar a jogar Pokémon Go de novo. Vai ter conteúdo pro canal dele. Um abraço, Leon. Não te conheço. Só te conheço de vista do YouTube, mas você é um cara muito legal. De vista do YouTube. De vista do YouTube. Bom, vamos lá. Eu também, a gente teve um primeiro rage aqui no, né? Assim, inicial. Mas, ouvindo aqui a palavra do Lux, né? Vamos lá. Não achei de todo ruim. Eu gostei dos gráficos, inicialmente. Gostei dos gráficos. A parte do rumor de ser... De ser um remake da primeira geração. Se confirmou. Tá aí. Remake da primeira geração. A questão de ter essa conectividade com o Pokémon Go. Isso é o que me pega um pouco. Né? Porque... Ah, Pokémon Go tem ali Pokémon e tal. Tem, mas não é bem Pokémon, né? Sei lá. Tem as coisas estranhas. Tem umas paradinhas aí meio esquisitas. Mas, beleza. Beleza. Isso aí é preconceito meu. Eu admito. Tem algumas coisas que a gente estava clamando há muito tempo pra ter e pra voltar a ter. Então, Pokémon te seguindo. Que nem mostra lá. Só que mostrou bem pouco. Eu acho que são Pokémons bem selecionados pra estarem correndo atrás de você. Talvez tenha mais isso numa segunda versão, talvez. É o fato de você estar montando nos Pokémons. Aparece eles montados num Lapras, num Onix e no Charizard. Então, você já fica... Opa! Né? Só vamos ver se vai ser de vez ou se não vai. A gente lembra que tem lá nos arquivos que foram vasculhados em Pokémon Sun e Moon as animações de todos os Pokémons andando e correndo. Então, tem a probabilidade de aparecer aí? Tem. Vamos ver. O que me deixou pistola, mas que me pistolou muito, foi a parada de jogar Pokébola com o Joy-Con, tipo, fazendo igual Pokémon Go. Isso eu achei do tipo... Pra quê, cara? Não tem necessidade. Cacete. Tem que balançar o braço igual tá pescando. Porra. Deixa eu levar. Ok. Que eu achei muito bizonho isso. Não sei como é que isso vai funcionar você mexendo só no controlezinho do Switch. Vai ter que mexer no controle lá, não sei. Enfim. Foda-se. Depois eles vão ver como é que vão resolver isso. O fato de ter conectividade com coleguinha, de você jogar de dois num save só. Achei estranho, por enquanto. É bacana, é bacana. Só achei estranho. Aí, do tipo, você vai ter batalha em dois contra um, dois pokémons contra um. Como é que vai ser isso, pelo menos no modo história. Porque o sistema de batalha ia ser do jeito que tá. Eu imaginava que ia ser. Porque tem a questão do competitivo. Eles não vão mexer no competitivo. O competitivo tá muito consolidado há muitos anos. Poxa, são 25 anos da franquia. Eles não iam fuçar de uma maneira muito drástica na fórmula, né? Mas, no geral, assim... É, gostei. Então, uma nota 7. O nome eu achei uma porcaria. Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Achei a merda. Calma, é pra fazer alusão Pokémon Go, entendeu? Pokémon Go, Pokémon Let's Go. É, tá certo que uma hora ia acabar faltando as cores. Daqui a pouco ia começar a chamar de, sei lá, pink, purple, magenta, esse tipo de coisa. Não, ia chamar de magenta, ciano... É. Como é que é o nome do outro lado? Não, ele tem um plan de magenta. Salmão, gelo. Não, daqui a pouco ia usar o código... Azul, petróleo. O código hexadecimal da cor. É. Sabe? Hashtag F03. É. Enfim. As capas, que nem o próprio... Acho que foi... Não lembro quem que tinha falado. O que que disse? É. Falou da capa. Eu também achei a capa muito bocózinha, assim. Zizunha. Infantil demais, eu acho. Na verdade, a ideia é pegar o público infantil. O próprio gráfico tá bem infantilizado. A gente tá comendo seu cheiro. É, foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Não é pra mim. Pronto. Não é pra mim. Mas é isso. Mas deixa eu terminar o celular. Eu vou flopar essa porra. Porque tem uma coisa que você acha que, pelo jeito que as pessoas não... Que não estão comentando direito. Pelas características desse jogo, parece que esse jogo não é uma continuação... Não é canônico. Não é uma continuação direta dos jogos originais. É um spin-off. Ele seria um spin-off, porque segundo algumas informações, vai ter um Pokémon em 2019. E esse jogo seria um spin-off pra pegar a mania do Pokémon Go e aproveitar pro Switch. Porque se você analisar pelos gráficos mesmo, você percebe que os gráficos são reutilizados. O movimento dos Pokémon é o mesmo daquele movimento que foi pego no datamining do Pokémon Tem muita coisa parecida. Então, pelo jeito, parece um aproveitamento de todas as informações que tinha no Samun. Colocou no jogo do Switch e aproveitou como spin-off. Porque pela capa, pelas informações, parece totalmente spin-off. Não parece um jogo oficial. E vou falar uma coisa. Se eles aproveitaram a ideia de Pokémon seguindo e Pokémon montado nesse jogo e não botarem essa porra no canônico em 2019, se tiver um canônico em 2019... Não entendo. Ai! Olha a boca! Olha a boca! Cuidado! Tá, vai ter que cortar essa. Mas, nossa, cara! Eu vou xingar muito no Face. Não, mas... Mas é que eu sei que tem a mais coisa na informação da E3 desse ano sobre o Pokémon 2019. Que pelo menos tenha uma silhueta igual teve no ano passado com o... Aliás, ano passado foi? Não, foi na Direct com o Smash 4 e ano passado com o Metroid Prime 4. É, é grande possível. Pelo menos isso. Vamos mostrar assim, ó, tem outro. É, esse jogo parece basicamente uma reutilização de todas as informações que tiveram só em mim. Porque o gráfico é muito parecido. Se você pegar... Tem uns vídeos do pessoal utilizando em HD e botando o Samu em HD. É idêntico. É melhorado. É, parece o gráfico Samu melhorado. Colocou em HD e consertou algumas contas. E a Niantic agora vai lavar a burra de dinheiro. Vai pegar sem ver se pegar a nota de 100 dólares no popô da burra. E quem continua a jogar Pokémon GO tem vantagem agora também, né? Nossa! O cara vai completar Pokédex no primeiro minuto de jogo. É. Felipe! Ah, é. Tem um negocinho da Pokébolinha também. É muito bem sim, né? A gente vai carinha. Tipo, jogar o Pikachu dentro da Pokébolinha. Fica com carinho da Pokébolinha. É o Poké Walker de Red Goal de seu possível melhorado. Uma coisa que eu nem entendi... Ah? É se essa Pokébola você vai carregar pra receber o Pokémon do Pokémon GO, ou você vai transferir do Switch pro... Eu não entendi como que vai funcionar o jogo ali. Não, o que eu entendi do vídeo foi o seguinte. Você vai transferir do jogo do celular do Pokémon GO pro Switch. Entendeu? Aquela Pokébolinha, que eu não gravei o nome, desculpa aí. Pokémon... Não, eu tô usando. Não, é. Pokébol... 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 Pokébol Plus, isso. Ela vai... O que eu vi de primeiro momento, eu pensei, ó, é o novo Poké Walker. Pra quem não sabe o que é o Poké Walker, era um Tamagoshi que vinha com o HeartGold SoulSilver. É basicamente isso. Só um minutinho, só um minutinho. Vocês perceberam que tem um analógico na Pokébola? Isso aí é a única coisa que eu ia falar que eu gostei, que é o analógico. É o botão da Pokébola. Sim, sim. E que a Pokébola... É um Joy-Con? Você pode... É, você vai usar como Joy-Con também. Lá tava... Você pode jogar Skyrim? Você pode jogar... É, você pode... Ó, olha aí. Olha aí. Já tá aí uma coisa relevante. Mas ele não tem os outros botões. Aí que tá pegando, entendeu? Ah, mas aí... Porque assim, deve ser um jogo tão fraco. Eu já vou dar a minha opinião. Aí nem me chamar. Vai ser um jogo tão lindo, meia boca... Que ele vai usar só um analógico pra andar... E você chacoalha a Pokébola pra pegar Pokémon. E sei lá, no máximo... O botão do analógico também ele aperta, assim... Pra ele clicar em alguma coisa. Pronto. É a única coisa legal. Acabou. E é 3D. Só. É, ele vai ser bem pra criança mesmo. Vai ser um comando bem simples. Vai ser um spin-off. Eu já falei também, sistema de batalha, que eu penso como deveria ser feito em um milhão de cash atrás aí. Vocês procuram aí e acham aí. Putz, cara. Resumindo, Ninokune. Resumindo, Ninokune. Ah, é, Ninokune. Bola, Jonathan. Você não lembra minhas frases, não, cara? Não, quando ele falou de Ninokune, agora eu lembrei. Então, Filipe, alguma coisa pra acrescentar? É, você falou que 90% tiveram opinião a respeito desse Pokémon, 10% tiveram outra opinião a respeito desse Pokémon, e tem eu, que não sei absolutamente nada. Porque eu nunca joguei Pokémon. Olha, filhos. Eu nunca joguei Pokémon. Mas eu achei bonita a Pokébola. É, ela é bonitinha. Ela é bonitinha. É, ela é bonitinha. É, uma coisa... Mas, assim, não, não, só comentando, assim, eu acho bacana, assim, é, assim, é uma opinião de quem realmente não sabe o que tá falando, mas vale a pena opinar. Eu acho bacana essa ideia da Nintendo de querer integrar com o celular, cara, porque vai muito do que eu acho que foi o Lucas disse, de aproximar a galera que já curte Pokémon há muitos anos da galera mais nova, saca? Eu acho que isso é uma boa jogada do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista de jogo, assim, aí eu já não sei, né? Eu não consigo analisar, mas acho que do ponto de vista comercial é uma boa sacada, entendeu? Já construiu uma base gigante. A gente tem que ver isso. Apesar de ser a Nintendo que faz aquela coisa maravilhosa e tudo mais, é uma empresa. O que é que uma empresa quer, no fim das contas? Ganhar dinheiro. Dinheiro! Pokémon Go aí, que já tá no mercado há muito, muito tempo, deve ter o quê? Uma base de jogadores de que tamanho? Sei lá, de uma casa dos dezenas de milhões já, não é? Aham. Alguma coisa assim? Na verdade, ele é uma raída bem boa, né? Ativo, é, registrado sim. Ativos, aí já é outra história. É, eu sou registrado lá, mas não consigo ver o celular pegar fogo, cara. Só que assim, a gente tem uma noção melhor no parâmetro Brasil. A gente não sabe, tipo, em outros países como é que é. Aqui no Brasil tá bem parado, né? É. Só o aplicativo do Pokémon é uma bosta. Tanto que no segundo episódio, foi no segundo episódio que vocês falaram sobre Pokémon, não foi, Luquita? Isso. É, foi lá que você, acho que foi até você que comentou, não lembro agora. Que falou assim, aqui no Brasil tá bem parado já, tudo mais. Só que fora, ainda mais pela questão de ter mais eventos, de ser em países onde a Nintendo é mais ativa e coisa e tal. Uma coisa assim. Sim, na Europa é muito forte, né? Europa e Japão é o foco. Aqui no Brasil, realmente, por conta da questão da conexão, né? E o pessoal foi muito pelo hype, né? Eu acho que tinha muito a questão de criança ouvir do pai. Porque a gente viu muito de adulto pegar o celular e caçar Pokémon e depois isso daí sumiu. O pessoal tem jogado bastante, até mesmo por conta dos eventos, né? Realmente na Europa. Lá tá bem forte ainda. Tanto que a gente vê, né, como, eu acho que foi o Jonathan que falou, do Leon, né? O canal dele, ele não tem mais conteúdo de Pokémon. Ele parou conteúdo de Pokémon. Eu acho que o último vídeo dele, ele tinha ido pra Coreia do Sul, né? Sim. Legal, um Pokémon. Depois acabou. Na verdade, ele tinha ido pra Coreia do Sul pra fazer por causa de outra coisa. E ele aproveitou e foi pegando os Pokémon exclusivos de lá. Ah, sim. Pra gente ver que, realmente, tá meio parado. A Nintendo, ela acertou nesse ponto. Porque ela vai ganhar dinheiro com o celular novamente e ganhar na venda do jogo, né? Pro Switch. Então, como você falou, Chelão. A Nintendo, por mais que muita gente idolatre, né? Ela quer saber de dinheiro. Então, esse jogo nada mais é. Eu gostei. Eu gostei do vídeo. Gostei do trailer. Mas você descreveu muito bem. É um jogo pra ganhar dinheiro. A ideia é essa. Então, acho que dá pra concluir esse inception de um podcast dentro de um podcast. Ficou parecendo isso, sabe? Então, dadas aqui nossas devidas opiniões sobre esta surpresa que apareceu bem na hora que a gente ia começar a nossa gravação. Agora sim, nós vamos para a nossa vinheta. E na volta, vamos comentar sobre o que estamos esperando para a E3 desse ano. Mais detalhes você vai acompanhar com o nosso amigo Luquita e seus companheiros no N Blastcast. Com certeza. Isso aí. Eu não vou resistir. Eu tô vendo aqui. O Lucas já tá doido. Tá aqui. Meu Deus, eu tô tremendo. Tô quase tendo um derrame. Enfim. E ainda vou levar o Jefferson comigo ainda, hein? Aí, ó. O Jonathan. O Jonathan. O Jefferson. Caralho! Deixa o Jefferson de lado. Vamos falar daí. Ah, cacete. Agora vai ser mal. Obrigado. Senta lá, Jefferson. Por favor, que idiota. Deixa com a que nós. Então, editor, por favor, solta aquela nossa queridíssima vinheta aí. E nós voltamos já, já. Ué, onde que tá? Ah, tá aqui. Lest do que é o resto. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name. Speed's my game. Let's go. Ha ha! Marry me with my money. I am the God of War. Some people fucking do it. I cut off heads. Nerf this. Ok, agora voltamos em definitivo realmente para o tema deste episódio. Para você que ouviu até aqui, obrigado. Pois foi um caso excepcional, mas vamos lá. Dentro das principais conferências que irão acontecer na E3 deste ano, a primeira grande apresentação da temporada é a da EA. Para quem vai assistir a transmissão, se você está ouvindo isso no dia da publicação, né? Se estiver ouvindo depois, já aconteceu. Aí você vai lá no site, os caras assistem, você já sabe como é que é. A apresentação vai acontecer no sábado, dia 9, a partir das 7 horas da noite. E nós separamos aqui na nossa pauta coisas que... Algumas coisas que já anunciaram, como, por exemplo, Battlefield V, né? E aquelas coisas óbvias que eles sempre anunciam nessas conferências. No caso, os jogos da EA Sports, o FIFA, o NBA, o Madden. Então, esses a gente pode pular porque a gente já sabe o que esperar. É a parte chata do programa. Aquela parte que você pode sair, ir no banheiro, ir ali tomar uma água e tudo mais. Então, vamos comentar aqui rapidamente sobre algumas coisas que podem ser anunciadas lá. Algumas que são certezas e tudo mais. E outras que a gente não sabe, a gente está especulando. Uma delas é sobre... Mas antes de mais nada, deixa eu só dar um parênteses aqui. Será que eles vão começar a conferência ou em algum momento da conferência eles vão fazer uma espécie de discurso, tipo de panos quentes, em cima daquele papo de microtransações que gerou tanta polêmica do final do ano para cá? Eu, como especialista de microtransações e delícias, eu acho que eles não vão falar nada, porém, já pulando ali para o Battlefield 5, que já foi anunciado que ele não haverá edição premium com DLC, Season Pass, na verdade, eu creio que eles vão apelar dessa forma para meio que ofuscar o que aconteceu com o Battlefront 2, entenderam? Eles vão já falar, ah, sem isso, sem aquilo, sem microtransações. Eu não confio 100% nisso ainda. Eles vão usar e abusar da palavra grátis na conferência? É, eu ainda pensei assim, beleza, eles anunciaram, já adiantando aqui, eles já anunciaram o Battlefield 5, inclusive ele já está em pré-venda. Aí eu falei, ah, beleza, eles falaram que não vão ter Season Pass, etc. Mas ele está disponível em duas versões. Na Origin, eu olhei, ele está saindo a 209, a versão básica, e 279, a versão de Lax, que é absolutamente um boost para quem joga online. Simplesmente isso. Igual eles fazem com todos os jogos. Com todos os jogos. Então, eu ficaria frustrado, acho que se a EA cumprisse a palavra dela, sabe? E não soltasse um premium depois. É, acho que é só isso, só. A questão de microtransações já virou um assunto delicado. Aham, porque ano passado, eles anunciaram uma ficha chamada AIM. Fizeram toda uma apresentação, um jogo mó bonito e tudo mais. Aí, esse ano, anunciaram que o jogo vai ser lançado em 2019, não me engano, de 2019. E, além disso, não falaram mais nada. Então, a gente espera, sei lá, mais detalhes do jogo, e uma apresentação que não seja uma tech demo, e a gente vai ver realmente como é que é o gráfico do jogo, porque tech demo a gente já sabe como é que funciona. E, além disso, ainda paira no ar, dizer assim, conversa sobre o suposto outro jogo de Star Wars que está sendo desenvolvido pelo estúdio. Vamos fazer uma bosta de novo, pra variar. Ah, se for Lego Star Wars, tá bom. Lego Star Wars é da Warner. Que provavelmente vai ter... Não saiu o Lego Star Wars episódio 8, né? Não, ainda não. O próximo Lego que está pra sair é o dos Incríveis. Dos Incríveis. Ah, que maravilha isso. Mas, a questão do Star Wars, tinha uma outra empresa parceira, agora eu não lembro a empresa de qual jogo que era. Era da... Era a Visceral? Eu acho que era. Era a Visceral, não lembro agora. Agora deu um branco. Aquele branquinho básico. Não lembro agora. Que é a mesma do Dead Space. Eu acho que é ela, não tenho certeza. Mas ela arrebentou, acabou essa empresa, não foi? É, foi. Eu acho que foi a própria EA que comprou ela e fechou depois. Não foi a Visceral que fez ela? Foi. Eles fizeram aquele 1313 lá. Porque a EA tem esse negócio. Se ela compra o estúdio... Pra fechar, né? Não, com o intuito de ficar com a propriedade intelectual. De ficar com as propriedades intelectuais, né? Aí eles não fazem nada com o pessoal, com a equipe do estúdio. Eles fecham o estúdio e pronto. É. Aí esses jogos caem naquele cache de sequências perdidas lá. No fim das contas, eles só compram o estúdio pra poder adquirir junto a propriedade intelectual que eles criaram. Mas aí, em cima disso, eles não fazem mais nada. Fazem merda. É, fazem merda. Enfim. Além disso tudo, vamos ver que... Tem um Enter. É, tem um Enter. Que... Que assim, eu queria muito... Eu queria muito que ele fosse, tipo assim... Offline, sabe? Foi no começo, entendeu? O que foi no começo? O que foi no começo? Dash. Dash. Isso. Como o Dash foi no começo. Cara, eu lembro que quando a gente jogava, era muito bom. Nossa, era maravilhoso. O negócio dele era realmente você juntar com mais gente e jogar, entendeu? E foi mais ou menos isso que a apresentação do Enter no ano passado fez pra gente. Que apareceu lá. Só que... Ficou nisso. Não falaram mais nada. Falaram mais nada. Depois anunciaram que vai sair só em 2019 e... Assim, eu... O Dash foi um caso muito à parte de eu gostar. Mas eu não sou fã de jogo que é obrigado a você estar online, entendeu? Eles disseram que vai ser possível jogar sozinho o jogo. Mas você sabe que a experiência vai ser muito picotada. Não vai ser você jogar com mais pessoas. Por isso que eu sinto falta ainda de jogos full offline, entendeu? Faz falta mesmo jogos full offline. Ainda bem que saiu um God of War a cada 10 anos, ponto assim. Nossa. É, se for pra fazer... Pra demorar pra fazer, que faz um bom pelo menos, né? Sim. Alguém mais tem alguma coisa pra... Ah, cara. Só não caga com o meu Star Wars. Por favor. Aí é aquele negócio que não tem expectativa zero. Porque deu cagado que vocês fizeram esse ano. Não foi tão... Muita coisa ruim que a gente vai ser... Pode vir coisa pior. A pior expectativa possível. Ah, no mais tem os jogos de esportes que saem anualmente, né? Não, mas aí... Quem liga pra isso? Café com leite já, né? Nem conta. Não, mas é só pra fazer pauta aqui, porque não... É isso. Eu abri falando isso. Vai ter o anúncio do FIFA 19... Foi? Nem... Foi tão rápido assim que eu nem preste atenção. Tá vendo? Tá vendo? Tanto que é relevante isso? Será que a EA... Ela não vem com alguma coisa em estilo Battle Royale, não? Não tô falando que o Battlefield vai ter... O Battlefield parece que vai ter. Vai ter sim. Vai ter o modo Battle Royale, mas eles ainda falaram muita coisa ainda. É, o Call of Duty, que a Activision anunciou recentemente, eles falaram que vai ter um modo Battle Royale, mas não der com detalhe de nada. Só falaram, ó, vai ter um modo Battle Royale, como é que vai ser? Não, depois a gente fala. Ah, as bocas, cada um por si e o último grupo. É, e o Battlefield estão dizendo que vai ter isso também, porque agora a moda é justamente isso, né? Jogo de tiro tem que ter Battle Royale, é a moda do momento. Próxima conferência, mano. Próxima? Não, o Battlefield vai ser baseado em qual guerra? Na segunda. Na segunda guerra. Você viu que quando eu vi o trailer, eu achei que o tema da guerra seria steampunk? Tipo assim, uma guerra que não existe. Seria da hora. Aí, pra isso a gente tem The Order. É, tipo, é, no estilo do The Order, assim, mas no começo eu achei que era steampunk, assim, pelo, sei lá, me deu esse feeling, sabe? Mas depois eu vi que era mais pautado no realismo, entre aspas. Mas a próxima conferência aí, Xelan. Tá, seguindo, então. Vamos agora pro domingo, dia 10, que vai ser o dia mais agitado do dia das apresentações. Primeira grande apresentação do dia vai ser a partir das 5 horas da tarde com o pessoal da Microsoft, apresentando as novidades pro Xbox, tanto pro console, tanto pra alguns jogos que saíram exclusivamente pra ele. Exclusivamente vírgula, né? Porque a gente sabe que a maioria dos jogos hoje não saem exclusivamente mais pro Xbox, eles saem pra PC também, por causa daquele sistema de Play Anywhere. Mas temos aí, como algumas, alguns palpites de coisas que vão aparecer na apresentação, e uma delas que eu pontuei aqui na nossa pauta foi de conteúdo extra pra SEO Teams. Tipo assim, um passe de expansão, de um DLC, alguma coisa desse tipo. Gabriel que jogou, eu acho que ele vai saber o final um pouquinho melhor nesse assunto. Eu ia falar um pouco, já faz um tempinho que eu tô sem jogar, eles vão continuar lançando atualizações, atualização de jogabilidade, esse tipo de coisa, e o que vão entrar de diferente vão ser as microtransações, as amáveis microtransações que a gente tanto gosta delas. Porque hoje você juntar dinheiro no jogo pra você comprar os cosméticos, né? Porque ao menos isso, os itens do jogo são só cosméticos, não alterem nada a jogabilidade. Exige uma demanda de tempo enorme pra você juntar dinheiro pra comprar. Você faz missões, por exemplo, você ganha entre 800 e 1.500 moedas de ouro, por exemplo. Enquanto você quer comprar uma pintura pro casco do barco ou uma vela nova, elas vão custar a partir de 70 mil moedas. Então você tem que jogar muito. É, ô louco, a gente tem uns esquemas lá. Tem que saquear muito. Tem, a gente tem uns esquemas de vender galinha dourada lá, que rende um dinheiro bom, sabe? Galinha dourada. Galinha dourada, é galinha dourada de ouro, é galinha dourada. É, é. É galinha dourada, mas o ovo que ela bota é normal, sabe? É, é normal. É galinha, cobre e porco dourado, velho. Aí você vende isso aí que você junta um dinheiro fácil, cara. Eu juntei uma grana boa lá, comprei umas roupinhas da hora de pirata aí, um tapa-olho muito legal. Mas, é, eu creio que vai ser isso mesmo. Não vai ter um... Eu queria que tivesse uma... Sei lá, um negócio bem cabuloso, mais tipo de inimigo. O modo Battle Royale, não sei o que. Não, o jogo já é meio Battle Royale, cara. Já é... Já é o arquivo na prova, hein? É, mais ou menos isso, cara. Porque, às vezes, você afunda tantas vezes o mesmo cara que ele pega e já sai. Então, isso é a vitória, sabe? Uhum. Mas, enfim. A desistência do cara é a derrota, né? É. É a sua vitória. É, isso. Seguindo aqui, outra coisa que pode aparecer na conferência da Xbox. Mais coisas sobre o Crackdown, que só anunciaram. Ficaram um clipe com o Terry Crews. Pra quem não sabe... Pra quem não tá associando o nome. A minha pessoa é o pai do Cris. O pai do Cris. O pai do Cris também. O pai do Cris. Pra mim, é o pai do Cris. Ele tem dois empregos. Um deles é ser o... Eu lembro da propaganda do Crackdown. E... Cracudão. Cracudão. Eu ia... Eu ia dar uma sacaneada agora, quando você falou. Deixa eu ver mais alguma coisa do Xbox. Eu ia falar, assim... Algum jogo. Mas é que tá. A gente não tem ideia de coisa que pode sair. A gente vai naquelas coisas óbvias. Por exemplo, o que tem aqui na nossa pauta. Um novo Forza. Que geralmente eles costumam anunciar um novo jogo da série Forza na conferência. Entendeu? O último que saiu foi o Motorsport 7. Um carro pendurado, né? É. O 3, o Horizon 3. Eles estão com rumor que é o Horizon 4, cara. Que seria o Japão e tudo mais. Eu ouvi isso também. Mas eu acho... Eu até coloquei na pauta. Porque eu acho que tem meio premeditado eles lançarem agora. Que é... Pô, acabaram de sair as últimas DLCs pra ele. Então... Eu acho meio premeditado. Se fazer um Forza Horizon agora. Mas existe a forte possibilidade disso acontecer. Porque ele é meio que... É meio que clichê. Vamos dizer assim. Sim, sim. Ele vai virar um COD. Outra coisa que tem aqui. Um novo Gears of War. Um novo Fable. Um novo Halo. E aqui coisas que eu acho que não vão acontecer. Entendeu? E se sair um Halo, ele vai ter o modo Battle Royale. Isso já é quase que certo. Entendeu? Mas falando em Halo. Surgiu um rumor, Shalom. De que eles estariam portando... Todos os Halos pra PC. Isso é legal. Isso é muito interessante. Até hoje eu joguei só o primeiro. Que ele tem no PC. E eu lembro que o segundo ele saiu. Mas ele era exclusivo pra Windows Vista. Nossa. Cara, eu nunca consegui. Na época eu não tinha PC pra rodar, mas eu tinha o Windows Vista. Mas eu nunca vi dois por conta disso, entendeu? Eu tava pensando aqui e eu queria compartilhar o pensamento com vocês. Vamos ver se vocês... Acredito que isso é possível também. Será que sai alguma coisa de um segundo Cuphead? Ou alguma coisa da Rare aí? Um bug azul e novo? Ah, o Cuphead já foi confirmado que vai ter um segundo. Sim. Mas... Mas não tão cedo. Não tão cedo. Acho que vai demorar um pouco mais. Cara, vai levar pelo menos assim... Já que dessa vez vai ter um incentivo que fez sucesso, que fez dinheiro. Eu acho que vai aparecer algo talvez em 2020. Eu chuto. Então, mas... Se a gente for pegar aí os jogos da Microsoft, né? Como o Xelão colocou pra gente aí, né? Tem jogos que saem todo ano, né? O Forza é um exemplo. Tipo, será que eles vendo que o Cuphead foi sucesso, eles não vão querer fazer novamente da mesma forma que eles fazem? Não, não. Quando a aventura do Cuphead foi feita à mão, estilo animação das antigas, não é só aquilo ali. Os caras fizeram na mão aquilo tudo, então... Então, mas agora que foi sucesso, a Microsoft com certeza vai colocar dinheiro aí e colocar muito mais gente pra trabalhar nisso, né? Mas ainda demora pra caralho. Mas ainda demora. Aconteceu, igual aconteceu com o Ori. Ori, The Blind Forest. Sim. Forest. Ele também é considerado um jogo indie. E saiu também um rumor que tem uma segunda versão dele vindo. E ele já é um jogo um pouco antigo já. Ele já tem uns anos nas costas. Ele saiu bem no lançamento do One, né? Do One, isso. E, cara, é um jogo espetacular. Um dos jogos mais bonitos que eu joguei, de verdade, e aqueles que te toca, saca? E, assim, ele, se eu não me engano, vai sair uma sequência. E olha o salto que teve de um pro outro. O tempo que teve. E são jogos de estúdios indies. Então, a Microsoft, ela vai continuar financiando o estúdio indie, mas só porque ela vai financiar, a gente já sabe que vai ter Cuphead 2 também, não quer dizer que isso vai adiantar o processo de lançamento do jogo. Os caras vão fazer no tempo deles, entendeu? Então, mas será que não pode aparecer uma silhueta? Alguma coisinha pra indicar que dá pra ver? Ah, cara, se for fazer, botar o Metroid Prime 4, aí eu faço um e jogo pirata lá na Nintendo 3. E alguma coisa da Rare? Ah, a Rare já tá mexendo com Sea of Thieves, né? Sim. Então, eu creio que... Conquer. Conquer is bad for it. A gente até comentou. A gente comentou no cast que a gente gravou da E3 também, que o pessoal da Microsoft liberou o Banjo pra aparecer no novo Smash Bros. Então, será que isso não seria uma jogada pra um novo Banjo aparecer aí? Pode ser? É, possível. Possível. Ou, sei lá, remake, não sei. Um novo Batman. Vai ser demais. Gente, não é que vai ser. Senão, tipo assim, já mataram, meio que mataram o Banjo e o Kazooie uma vez. Nada de verdade. Tipo, depois se teve agora o lançamento do Deadpool, que foi um filme de super-herói completamente diferente daquilo que costumava se ter de filme de super-herói, o filme mais de 18 anos, blá, 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 blá. Poxa, vamos voltar aí com Conker's Bad Furley, gente. É o jogo fofo, mas politicamente incorreto da história do mundo, cara. É um raio do esquilo que começa o jogo com ressaca de bêbado. É um jogo em que um cara, ele mata uma vaca de tanto comer, de tanto tomar som de ameixa, de tanto cagado. Detalhe, é o som de laranja mecânica. É o som de laranja mecânica. Não, é um jogo que sabe-se lá como a Nintendo deixou sair num console dela. É? Cara, é um jogo que tem... Passou despercebido, né? É um jogo que tem a cena chupinhada do Matrix, em que ele trucida vários esquilos, cara. Assassinado, assim, com o passe do metralhado. É sensacional. É sensacional, cara, Conker's Bad Furley. Precisa voltar. Se saísse pelo menos um remaster, um remake dele, já tava bom, né? Uma das melhores cenas é aquela que, tipo, você... O Conker, ele vira, tipo, um assistente do vampiro, e tem que alimentar o vampiro, e no final o vampiro morre sendo triturado num negócio lá. Cara, eu ri demais. A cena do cocô. Da montanha de cocô. Meu Deus! A cena da montanha de cocô. Cara... Cada piadinha lá é sensacional, cara. É maravilhoso, cara. Mas vamos lá. Seguindo, seguindo o baile aqui. No mesmo dia, no domingo, dia 10, a partir das 10h30 da noite, vamos ter a conferência da Bethesda. Scary! Scary! Pode você falar. Dentre as coisas que poderemos esperar lá, uma é certeza, porque eles anunciaram recentemente que foi o Raid 2. Um rumor confirmado, né? Uma coisa que a gente adora aqui. Só que o nosso é Rage infinito. É, o nosso é Rage infinito. Enfim, sobre esse jogo, eu sou o Gloria Pires, eu não sei o que... Cara, eu tenho muita vontade. Eu tenho ele aqui, não joguei ainda, mas ele é estilo Mad Max, sabe? Ele é um jogão gigante. Ele não é só de tiro, você pilota carro também. É muito... E tem um mapa imenso, saca? Então, ele tem uma temática, assim, meio Mad Max. Opa, aí sim. É, pra quem não conhece... Mas vai ser, tipo, região metropolitana de São Paulo, Curitiba... É, porque com essa crise de combustível, logo, logo o Mad Max vai virar aqui também. Quase isso. Isso aí é uma DLC Brasil, hein, né? Aí, além disso, tem que não lidar... Aí tem aqui, olha só, olha só que coisa... Também, no dia da gravação desse episódio, olha só, além do anúncio do novo Pokémon, a Bethesda, a Bethesda, não sei a pronúncia correta, fala Bethesda, Soltou no Twitter um teaser que remete muito... Por isso é um gif. Um gif, um teaser que é um gif, que é algo que remete muito a Fallout. Entendeu? A única coisa... E, tipo, a internet... Como sempre. É, a internet, como sempre, dá aquela quebrada básica, sabe? E, tipo, tem gente fazendo live da porcaria daquela imagem... Sendo projetando... Que isso, mano? Cara, não, olha só, uma pessoa... São as neuroses da internet, a internet sendo a internet. Não, olha só, não, são os fãs da Bethesda sendo fãs da Bethesda. Tem uma pessoa no YouTube fazendo uma live de sabe-se lá quanto tempo que ele já tá com essa live. Desde a hora lá que o negócio foi. Mas se brincar, até o dia da publicação desse episódio, esse trem vai estar lá, não sei. Mas tá lá o cara fazendo uma live com um bonequinho lá do Fallout. E o monitor mostrando esse gif. E o pessoal comentando lá e tocando música do jogo. E é isso, a live, entendeu? Não aparece ninguém, não acontece nada, é só isso. Fãs da Bethesda sendo fãs da Bethesda. Enfim. E por que que colocaram aqui na pauta Resident Evil? O que que tem a ver? Remaster, remake, Resident Evil. Era uma piada. Ah, Xelão, você falou do... Caramba. Você falou do bonequinho aí da Bethesda aí, do Fallout? É o Pip-Boy? Não, é, o bonequinho, eu acho que ele dormiu, velho, na live. Dá uma olhada aí depois pra você ver. O boneco caiu? O boneco dorme? Ah, eles deitaram ele, ele tá tipo assim, deitadinho. Ai, que sacanagem. Outra coisa aqui, que tá pontuada aqui no Nossa Falta, são conteúdos em VR. Porque a Bethesda, ela tá com um negócio de tudo quanto é jogo que ela tem, elas estão convertendo pra VR. O Fallout foi assim, o Doom foi assim, Skyrim foi assim. E se for Fallout VR, cara? Mas Fallout 4 VR já tem, velho. Pois é, já tem. Mas tem? Já. O problema dos VR, por exemplo, do VR... O que que eles tem de jogo que não foi pra VR ainda? O Prey não tem VR, o Dishonored não tem VR ainda. Dishonored seria muito foda. Dishonored ia ser da hora, cara. Cara, eu já joguei o Dishonored, pelo menos em 3D. Quando você dá uns blink, velho, você dá umas fritadas na cabeça, porque você não sabe pra onde você foi, sabe? Mas... Outra coisa... Deixa eu só apontar, a minha frustração de VR, do Doom, por exemplo, é aquele sistema de você clicar onde você quer andar, cara. Ah, igual o Google Maps, eu vi isso aí. O Google Maps, cara, eu acho isso bom. Porra, velho, os caras já estavam fazendo Skyrim VR, antes de vocês adaptarem, jogando normalzinho, cara. Por que que vocês não conseguem fazer um negócio bonitinho também? Pô, sacanagem isso aí. Pô, fala sério, mano. Qual é, velho? Além disso, existe também a possibilidade... Eu fiquei realmente chateado, Isaac. Eu entendo a sua tristeza. Eu também, quando eu vi Gameplay do jogo, eu falei, pô, velho, que bosta. Tá Google Maps isso aqui, total. Então... Google Maps. Melhor decisão. O The Last Guardian, do mesmo jeito, também, ia falar, ah, Sony, pelo amor de Deus, cara. Eu queria montar no tricular e achar... Dar um pé na bunda. Caralho. Então, além disso, existe também a possibilidade deles anunciarem alguma IP nova. Aí tem aqui, sei lá. Eu, pessoalmente, eu gostaria muito, muito feliz, se eles viessem e chegassem anunciando um novo Doom. Porque, cara, Doom... Cara, que jogo gostoso é aquele lá? Meu Deus do céu. Naquele jogo é sobrenaturalmente delicioso. Se eles anunciassem uma sequência pra esse jogo, particularmente pra mim, eu ficaria muito feliz. Mas o Gabriel, que é um grande apreciador de Skyrim, ele está na fé que pode ser anunciado, não um Elder Scrolls 6, mas um Skyrim 2. É um sonho distante, né? A gente nunca sabe, né? Mas, com o andar da carruagem, o que a gente já está vendo é que pode, é o que pode ser um novo Fallout. Eu não acho que seja um novo Fallout. Eu acho que seja um remake barra remaster do 3 e do New Vegas, né? É, o que o pessoal está mais comentando é justamente isso. Pode ser um remake, um remaster do 3 ou do New Vegas. Sim, ou tudo num pacotão só. Que seria melhor ainda. Não gostaria, eu preferia que fosse um The Elder Scrolls novo. Não necessariamente Skyrim 2, porque tem muitas áreas ali de The Elder Scrolls que tem que ser explorada. Mas, pô. E, além disso, também tem uma outra coisa que a gente pontuou aqui, que são novos portes dos jogos. Porque, tipo, depois que o Nintendo Switch foi lançado, a Bethesda foi portando os jogos delas tudinho pra lá. O Doom foi pra lá, Skyrim foi pra lá, o Fallout foi pra lá também, já ou não? Ainda não. Vai sair o port do Fallout 3, né? Do 3? Isso. O 4 é muito pro Switch. É, um outro... Mas sabe qual o outro jogo que ficaria muito bom no Switch? O Dishonored. O Dishonored ia ficar muito bom, ainda mais usando a mecânica dos Joy-Con pra poder jogar. Imagina o tanto que ia ficar maneiro. E, além disso, quem foi que botou aqui na pauta nova sede da igreja em São Paulo? Quem foi a Bethesda? Ah, é verdade, né? Quem foi a Bethesda? Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre a conferência da Bethesda? Não. Não, não sou capaz de opinar. Também não. Então tá bom. Então, prosseguindo. Ainda no domingo, já na madrugada de domingo pra segunda-feira... Como sempre. À meia-noite teremos a... Que foi considerada no ano passado a melhor conferência de toda... Toda a temporada da feira. Que foi a da Devolver Digital. Que foi aquela conferência com cara de, sei lá, de freak show. Coisa mais louca e insana. A Devolver, pra quem não tá muito familiarizado, é a developer do... O jogo que eu acho que é o mais popular é o Hotline Miami. Mas ela é mais conhecida por fazer jogos indies irreverentes e fazer críticas a grandes empresas. Ou a EA. Mas isso, mas no caso da EA, todo mundo critica ela hoje. Já deixou de ser uma... Já deixou de ser uma... Já é natural. É. Então... É... Eu não costumo ser uma transmissão muito longa. A do ano passado foi coisa de 20 minutos, eu acho. Coisa curtinha, mas é muito divertido, muito legal. Recomendo pra quem quiser assistir. Já na segunda-feira... É muito de pedra. É. Já na segunda-feira, a partir das duas da tarde, teremos a primeira conferência do dia, que é a da Square. E nesse ano, a expectativa para as coisas que a Square está trazendo, ela está de veras, sim, um pouquinho alta, entendeu? Porque ela já anunciou, faz pouco tempo, o novo Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Que queremos... É, queremos duas coisas. Que é play. Aliás, uma já tem, que é data. É, não. Eu quero que é play, velho. É. Uma coisa que se espera nessa conferência da Square Enix é que eles mostrem gameplay desse jogo da Lara Croft. Square, estamos em 2018. A gente não se usa CGI há muito tempo, tá? É, a Playstation já aposentou isso há muito tempo. Enfim, além disso... Tipo, tecnicamente é pra dar na mesma entre CGI e gameplay, tá? Aham. Outra coisa que está bem apagadinha, que tipo assim, eles falaram e tal... Aí meio que deixou o assunto, entre aspas, morrer, pra tipo assim, quando eles voltarem a falar nisso, pra parecer que é novidade e o negócio tá bombando. Que é o tal do remake do Final Fantasy VII. Que até hoje, sei lá, ele tá... Eu acho que a função, o objetivo do Final Fantasy VII Remake é bater o recorde do Final Fantasy XV, entendeu? Assim, tantos anos que você não sabe. Eu acho que é uma disputa aí, né? Entre o Shenmue e o Final Fantasy VII. Ah, mas será que vão tirar o treino, o trono de Duke Nukem? E o Duke Nukem Forever também. Só que depois eu sou de decepção, né? Isso que é o problema. Não, o problema é que eles lançaram um jogo de 10 anos atrás e 10 anos depois. O jogo não é ruim, entenda. Pra época, só chegou tarde. É um jogo tipo... Do que não importa, é o barriquelo dos videogames? Tipo isso. Além disso, outra coisa que muita gente tá esperando, eu principalmente, eu sou um grande fã da série desde o primeiro jogo de 2000 e 2002, se não me engano, Kingdom Hearts. Não. Kingdom Hearts 3 desde... Kingdom Hearts não vai sair, não. É, não, é 2020. Kingdom Hearts 3 do ano passado. A função de Kingdom Hearts é sempre ser o jogo esperado. É isso. É, é o outro que tá no páreo aí, pra poder tirar o trono do Duke Nukem do Final Fantasy 5. Mas, do ano passado pra cá, a Square tá soltando coisa de Kingdom Hearts já numa frequência um pouco... bem maior, entendeu? Tanto que esse mês mesmo em maio, já soltaram mais coisa. E a última notícia que saiu, tem até no Blast, inclusive, se eu lembrar, eu coloco o link da notícia na notícia, é de que o jogo, ele vai ter entre 10 e 19 mundos. Ah, tá, acho que ia ser só horas. Mundo de Star Wars! Yeah! É, agora existe essa possibilidade. Mas, não sei, eu não sei como seguir, porque tipo, no Kingdom Hearts 2, olha só, olha só uma coisa, só título de curiosidade. No Kingdom Hearts 2, eles fizeram o mundo do Piratas do Caribe. E a maneira como eles fizeram os personagens, do Jack Sparrow, do Barbossa e tudo mais, cara, ficou uma coisa assustadoramente real. Isso no Playstation 2. Eu olhava e ficava, caraca, ficou muito... com o perdão da palavra, ficou muito foda. No Kingdom Hearts 3D, do 3DS, teve o mundo do Tron. Ficou muito bacana também. Ficou, ficou muito bom também. Mas o Tron é fácil, né? Que é totalmente digital, vamos dizer assim, né? É, tem os personagens lá, tipo o Clube. Tem os personagens do Tron também. Do Jeff Bridges lá, você olha pra ele, cara, tá maneiro, tá bonito isso aqui. E outra coisa que eles... Tinha o neco do The World Ends With You também. Aham, verdade. E outra coisa que eles comentaram, se eu não me engano, acho que foi uns dois anos atrás, só soltaram um teaser, mó meia boca e depois nunca mais falaram nada, foi o tal do jogo dos Vingadores que eles estão trabalhando. Espera-se que esse ano eles finalmente falem o que é esse jogo, como é esse jogo, e o mais importante de tudo, a data. Eu quero data. Ele não sendo, sei lá, MMO, tá vendo a pedibagens, eu peço data. Eu quero data. Eu quero data. MMO de super-herói não deu certo as últimas vezes que fizeram. Tinha aquele DC Universe lá, acho. Não, assim, não deu certo. É a maneira como é executado. Porque, tipo, tem aquele DC Universe Online que até hoje tá aí. Aquele da DC. Eu nunca joguei, porque assim, MMO não é minha praia. Em compensação, a versão da Marvel, né? É, o da Marvel eu joguei. O da Marvel eu joguei há um bom tempo. Ele é bem maneiro. Aquele Marvel Heroes Omega. Enfim, alguém tem mais alguma coisa aí pra acrescentar da Square? Será que vai ter um Final Fantasy XVI? Putz. Cara, eu acho que tá muito cedo ainda. Tá. Porque direto eles tão lançando mais e mais coisa referente ao XV. As últimas coisas que eles lançaram referente ao XV. Eles sempre fazem uns crossover com o XV ainda. Foi aquela Royal Edition, que é a edição completa, por assim dizer. E um jogo em VR, que é aquele de pescaria. Cara, é um jogo de pescaria. Caraca, é um jogo de pescaria. Meu Deus do céu. Não falei mal de jogos de pescaria. Mas eles podem dizer assim, em 2020, tipo assim. Ah, eu vi eu que aqui, não falei mal de jogos de pescaria. Não, foi no Fundo. O melhor jogo de pescaria tá dentro de Digimon World, filho. O cara sabe das pescarias tudo. O do Ocarina of Time é perfeito também. Não, o do Ocarina of Time é foda. O do Skylight Princess é legal também. Eu já gosto do Stardew Valley. Não, Stardew Valley também. Ah, verdade. Eu tô jogando ele. Cara, que ele joga muito bom. Eu sou meio saudável. Pô, você tem Stardew Valley? Eu tenho. Eu também tenho, pô. Vamos montar um save aí, nós. É, me adiciona no PSN que a gente joga. Ah, tá no PSN. Pô, se eu tô... É, o Mané, você esqueceu que eu não tenho computador. E eu não sou isso. Cada um numa plataforma, hein. É, então a gente vai jogando e vai... Vamos fazer um grupinho, então, nós três. A gente fica postando print do que a gente tá fazendo no jogo. Pronto. Eu não posso ficar fazendo. Então, prosseguindo ainda na segunda-feira, a partir das cinco da tarde, começa a conferência mais coloridinha, mais animadinha, feliz. Mais dançante. Mais dançante da feira, que é a da Ubisoft. E uma coisa que é certeza que nós vamos ver, eu falo isso, é choca de cultura, fala com tranquilidade. É que vai ter o anúncio do novo Just Dance. Isso é bacana. É fato. Mas... Qual vai ser a artista que vai cantar a música tema do Just Dance esse ano? Vai ser a... Vamos esperar pra ver. O Pabllo Vittar. Não duvido, né. Não, e o pior é que agora que você falou isso, existe a possibilidade de colocar uma música do Pabllo Vittar nesse jogo. Por isso que eu falei. Não duvido. Me deu branco a hora que eu fui falar. O Danita também. O Danita já teve, né? Já, já teve. O Band? Não, já teve Anitta, já teve Ivete, teve... Quem mais brasileiro? Não, mas cantar a música da Capa, porque ela tá entrando em carreira internacional, enfim. É. Mas assim, uma coisa que a maioria do pessoal tá esperando nessa conferência da Ubisoft, são mais detalhes, gameplay e tudo mais, do tal do... Eu falo do tal do, porque eu... Desculpa, gente, eu não joguei, não conheço e tal. Mas é do Beyond Good and Evil 2. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu joguei o comecinho do Beyond Good and Evil 1. É. Que bom, se tivesse jogado o 2, eu já ia perguntar como é que você conseguiu. É, como é que você conseguiu. Não, o... Eu acho que eu peguei ele de graça numa época que a Ubisoft deu, sabe? Velho. Ah, sim, ele deu de graça pra PC naquela época. O jogo... Todo mundo estava dando um jogo. Vou te falar, o jogo, ele é... Agora eu sei porque que ele é muito falado, porque ele é bem à frente do tempo dele. Então, na época, ele era algo totalmente foda, se for fazer essa analogia. Porque eu achei foda hoje, 2018, imagina... Eu joguei ele um pouquinho também. Joguei ele no PlayStation 3. O remaster dele. Show. E joguei ele no GameCube também, quando lançou. Nossa, o GameCube? Sim. Eu tinha ele pra GameCube. Ele foi lançado originalmente pra PlayStation 2 e GameCube. De PC. Ah, e PC, verdade. Ele saiu pro Xbox também, primeiro? Ele tem uma pegada de aventura, assim. Ele lembra... Sei lá, lembra... Tipo Zelda. Fable. Ele lembra mais Fable. É. Ele tem uma parada que, pra mim, soa mais inofensiva do que Pokémon. Desculpa, fãs de Pokémon. Mas eu acho Pokémon tipo linha de galo, saca? E lá, você não... Mas é, é a maior aclamação de todas. Você tira foto dos bichos, saca? É no meio do demônio. Cara, o Pokémon Black White tem... Os vilões de Pokémon Black White, eles são inspirados na peta por ter enchido o saco da Nintendo por anos. Aliás, da Nintendo, não, da Game Freak. Nossa, é verdade. Agora eu lembro. Sim, todo mundo fala disso, de que Pokémon é rinha de galo. Mas é, foi tipo a crítica que eles fizeram dentro do jogo, não foi uma coisa assim. É Kim Plasma, né? É, Kim Plasma. Eles pegaram leve, porque no mangá eles matavam mesmo, né? Isso aí é putaria. No mangá não rola morte. A única morte que rola é o portal Ekans no meio e ele tá vivo. Ekans não, o Arbok. Arbok, ele é cita depois. Filipe, você tava falando do jogo? Ah, sim, não. O que eu achei divertido, assim. É um jogo que é... É aquele jogo, igual o que o Gabriel falou, sabe? Um jogo totalmente offline. Você embarca no jogo e vai, saca? Não tem microtransação, não tem parada online. O jogo tá pronto, o jogo veio pronto. Tá pronto, exatamente. Você só vai, entendeu? E é várias e várias horas, assim, de puzzle, de plataforma, de fotografar bicho, entendeu? Porque ela é uma repórter, se eu não me engano. Isso, ela é uma repórter. E aí ela tem o parceiro dela lá, que é tipo um porco, que é muito engraçado, velho. Acho que é PJ o nome do porco, eu esqueci o nome do site dela. E é um jogo divertido, cara. Talvez um lançamento impossível de Beyond Good in Nível 2, se tiver a mesma linha. Com graças atualizados. Aham. Cara, é tipo assim, é certeiro o tiro, sabe? Pra fazer sucesso. Pois é, é a cereja do bolo da apresentação do Ubisoft, assim, que se espera. É justamente isso, Beyond Good in Nível 2. É. Mais detalhes, data, gameplay e tudo mais. É. Agora o próximo tópico, que é o The Crew. Cara, eu jurei que esse jogo já tinha sido lançado há uns meses. Tanta coisa que eu já sei. Não, ele vai ser lançado esse jogo. Eu juro que seja. Só não lembra a data. Eu nem sei a data dele, você pira. The Crew é um jogo que não... Não, eu também não, porque tipo, não é o jogo que eu tô esperando, entendeu? Assim, gente, desculpa, a gente falhou nisso aí, mas é muita coisa que a gente tá abordando, uma coisa ou outra. Sim, e tem, porque, pô, a gente ama jogo, mas a gente tá ligado a gostar de tudo. E a jogar tudo. The Crew é o MMO de carro, é? É o MMO de carro, exato. É, só que agora, só que esse aqui... Agora tem lancha, né? É, tem lanchas, aviões e... Porque os chatos são as lanchas e as motos são jet skis. Isso. E os pedestres são os banhistas. Ok. E, assim, existe também a possibilidade óbvia de eles anunciarem alguma IP nova, mas a Ubisoft também é muito conhecida por sempre estender a vida útil dos seus jogos. Então, a gente já espera, possivelmente, talvez, por que não, mais conteúdo pra Assassin's Creed Origins, porque, assim, depois que a Ubisoft parou de lançar Assassin's Creed igual FIFA, um por ano, entendeu? Eles costumam estender a vida útil do jogo sempre adicionando alguma expansão de história e tudo mais. E detalhe também que esse... Eles lançaram duas expansões de história e a última coisa que eles lançaram pro jogo foi aquele modo tour, que você faz, tipo... Como se fosse uma viagem num museu, uma coisa assim que vai... Você não joga, você fica passeando e aprendendo. Xelão, detalhe também do Assassin's Creed, que esse ato de um ano que eles tiveram entre um e outro, deu uma evoluída absurda na série, né? Deu, e melhoraram em questão de qualidade o jogo de uma maneira absurda. Resolvendo se eu cair em um jogo e terminar o raio do jogo. E esse negócio da Ubisoft parar de lançar o jogo todo ano, como se fosse um jogo de esporte, jogo de corrida, tipo assim, foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque dessa maneira eles conseguem trabalhar melhor. Sim. Ninguém consegue fazer, botar uma equipe toda, ter que estar em outro ano, fazendo outro trabalho, fazendo um jogo todo ano, atrapalha muito. Aí, nisso, eles começaram a alternar as franquias, ou seja, esse ano tem Assassin's Creed, esse ano vai ter um Rainbow Six e por aí vai. Então, assim, a gente já espera assim. No caso do Rainbow Six, é um dos jogos que, cara, é um dos principais do Ubisoft. Hoje, cara, é um dos jogos que mais tem atualizações. É, ele é um jogo que ele entrou para o eSports, né? Então, ele não vai ser um jogo que vai ser lançado anualmente. Ele vai ser muita atualização. É o que o FIFA deveria ser. Sim. Agora, uma coisa que me afasta um pouco os jogos da Ubisoft, como o For Honor, o Rainbow Six, o The Division, é justamente essa questão de sempre estar saindo uma atualização. Entendeu? Você está sendo obrigado sempre a jogar o jogo. Você nunca está com a pôr do jogo pronta. É. Entendeu? Isso me frustra, né? Você fica, tipo, um mês sem jogar ele. Você fica assim, ah, não, vou lá jogar, voltar a jogar ele um pouquinho. Quando você vê, saiu uma atualização que muda um monte de coisa. É, e isso é o que me afastou um pouco dos jogos da Ubisoft. Deixando para jogar jogos só, tipo, como o Watch Dogs, que eu nem joguei o segundo ainda, mas sou muito fã do primeiro. O Far Cry, que eu gosto também. Então, só jogo focado mais em história, que tem começo, meio e fim, sabe? E eu espero também sair a versão fodona e a promoção boa. O jogo está muito caro hoje. E sobre esse negócio de alternância de franquias, existe a possibilidade deles anunciarem ou um novo Watch Dogs, ou um novo The Division, ou ainda, que seria bem mais interessante, um novo Splinter Cell. Porque já faz muito tempo. O The Division já foi confirmado, Chelão. Não sei se vai ser anunciado. Mas já foi confirmado. É. O Watch Dogs eu acho improvável. Deixa eu só atualizar aqui na pauta, atenção, desculpa aí, gente, acontece, tá bom? Então, o novo The Division já está confirmado. Mas existe ainda mesmo a possibilidade. Já pensou se eles anunciaram? Claro, não, Splinter Cell está de volta. Sun Fisher. Sun Pescador. Sun Fisher. Sun Fisher em 4K. O Mestre Splinter Cell. E outra coisa que eu pontuei aqui, sobre mais conteúdo em parceria com a Nintendo, porque a gente viu ano passado, quando eles lançaram o Mario, eu não sei falar o nome daquele jogo, é Mario Plus Rabbids. É isso aí. É isso. Isso. Kingdom Battle. Kingdom Battle. Jogo muito bom, viu? É, muito bom mesmo. E, assim, o único ponto negativo dele é que é exclusivo, mas é disso que a gente não leva. Mario mais Toelhos. É, Mario mais Toelhos. Eu comentei no primeiro cast nosso lá na Nblast Cast, que eu não dava nada pra esse jogo. E quando eu peguei, eu realmente me surpreendi. Achava que seria um jogo besta, um jogo bobo. E o grau de dificuldade e a forma com que ele traz o humor pastelão, né? A graça dos Rabbids dentro do universo do Mario e a questão da jogabilidade dos jogos de estratégia. Foi uma jogada de mestre entre a Nintendo e a Ubisoft. E agora chega, né? A DLC do Donkey Kong. Mas será que isso, a gente pode dizer que isso foi suficiente pra Ubisoft, aliás, pra Nintendo, fechar com a Ubisoft pra poder fazer coisa exclusiva pra ela? Olha, eu acredito que sim. Porque que outra empresa teve nas mãos a maior franquia da Nintendo, né? Isso mostra o quanto a Nintendo confia de jogar o Mario na mão da Ubisoft, né? Então eu acredito que venha mais coisa por aí sim. Legal. Então, deixa eu ver aqui. É, com isso encerramos o que a gente pode esperar da Ubisoft. Seguindo ainda no roteiro de conflito, às sete da noite começa a PC Gaming Show. Pra mim é uma das coisas mais foreign do meu tempo. Tem temporada dia 3. Que, cara, ano passado, eu lembro que eu assisti, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava empregado. Tipo assim, ah, eu vou ficar assistindo esse time. Cara, eu fiquei o dia todo assistindo. Aí quando começou a PC Gaming Show, eu fui assistir, eu, cara... E chama gente de desenvolvedor de não sei o que, pessoal de, da NVIDIA, da Intel, ou de que, foi um monte de pessoal conversando, gente, mas que trem chato, não quer ver jogo, não quer ver ficar tendo que ser, não. Mas PC é Master Race, você tem que entender isso. É, é aquele negócio. Então assim, não tem como a gente entrar muito em detalhe do que esperar nessa PC Gaming Show. Então assim, o básico é, ó, eles vão apresentar placa de vídeo nova, teclado novo, novos monitores, novas experiências em VR e não sei o que. E, cara, eu, 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 eu como jogador de PC, eu nunca vi um, uma conferência da PC Gaming Show, velho. Cara, eu não recomendo, é muito chato. Eu nem sabia, cara. Mas sim, eu coloquei... Assim, eles vão mostrar, obviamente, coisas assim, que vão, de coisa exclusiva pra PC. Por exemplo, eles vão mostrar coisa de, de Battlegrounds, vão mostrar coisa de Fortnite, vão mostrar coisa de Paladins, vão mostrar qualquer outra coisa de Battle Royale, jogos de estratégia, RTS, esses trens. Cara, não é aquele negócio que, não é aquele negócio que, assim, quem, cara, a pessoa que, igual que a gente falou no outro episódio, a pessoa que participa da Master Race, você vai, é pra esse tipo de pessoa, entendeu? Então, e sim, eu quero Space Pinball 2. É, tá aqui, nada da pauta, tá aqui. Nossa, velho. Space Pinball 2, um sonho. Space Pinball, velho. Em 4K, tem que ser em 4K. Então, continuando aí, velho. O máximo que eu tenho de experiência com Space Pinball é no Desk, tem o Zen Pinball. Ah, verdade. Continuando ainda, na segunda-feira, temos a última conferência do dia, que chegamos, então, na grande azulona, que é a PlayStation. Que eu acho que é a mais aguardada aqui. É, uma das mais aguardadas. Todo ano é uma das mais aguardadas. Se bem que, ano passado, ela meio que decepcionou, que foi, cara, foi praticamente o reto de 2016. Foi, ano passado foi bem... Foi, nossa senhora. Foi, foi, foi. Além das coisas que já mostraram, já tem quase dois anos, e eles vão mostrar esse ano de novo, eles, obviamente, devem mostrar alguma IP nova. Vai que aparece um LittleBigPlanet 4 lá, não vai ser surpresa pra ninguém. Aí, algumas coisas que a gente pontuou aqui. Conteúdo pra PlayStation VR, porque, assim, o PS Vita morreu, então vamos trabalhar no VR. É, o VR eles já alegaram. Eles colocaram um bloco só pra mostrar tudo que eles estão fazendo pra VR, que vai ser usado pra VR. E uma dessas coisas que eu falei, não, isso aqui está disponível gratuitamente agora. Você baixar e jogar no seu VR. Xelão, eles até fizeram uma observação que a receita do PS VR, né, ela não está crescendo de acordo com o esperado deles. Então, provavelmente, eles devem focar, deve ter alguma dúvida, alguma coisa vindo aí pra VR. É, aí, assim, uma das coisas que a gente pontuou aqui na questão de jogo, já saindo já, é sobre a possibilidade dele, assim, God of War foi um sucesso absoluto, isso é incontestável. Então, eu acredito que durante essa conferência eles vão anunciar algum conteúdo adicional pro jogo. Não, o Xelão, eu já posso, eu já vi um... Corey Barog, não vai haver mais nada. Nada, nada, nada. Nada, eu... Sabe por que que eu fico cético desse tipo de coisa? É uma história que eu acho que eu já contei aqui, porque quando eu fui na BGS de 2016, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que era da Guerrilla Game, que na época ia lançar o Horizon Zero Dawn. Aí eu participei de uma apresentação fechada do jogo lá, né? Porque, assim, fechada que, tipo assim, você tinha que deixar já o nome na lista, meio que com hora marcada, pra você participar lá da apresentação. No final da apresentação, abria pra poder a gente fazer pergunta pro cara lá. Não lembro o nome dele, desculpa. Mas eu lembro que eu virei pra ele e perguntei assim, vocês têm planos de lançar conteúdo adicional pro jogo? O Horizon Zero Dawn? Ele falou assim, enfim, eu fico meio cético por causa disso, entendeu? Mas, se ele disse que não, quem sou eu pra duvidar? O Erege. Então, por isso que eu duvido. Seguindo aqui... Nossa! Então, seguindo aqui, outras coisas que a gente pode esperar na conferência da Sona. Mais coisas sobre o Homem-Aranha, que é o próximo jogo grande que você já sabe que vai sair, entendeu? Pra este jogo, eu estou particularmente ansioso, porque é um herói que eu gosto muito. É um estilo de jogo que, pelo que eu vi no Gameplay, vai ficar muito maneiro, entendeu? Eu ainda tô preocupado com a balançar dele, hein? Não tá do meu agrado, hein? E é de um estúdio que eu confio, que é da Isomina. Então, cara, a chance desse jogo sair errado é muito... Existe, mas não é tão grande, entendeu? Ainda mais pelo tempo que eu já tô trabalhando dele. Questão de história, tudo... Eu creio que vai ser um negócio bem bacana. Não, por favor. Eu acho que não vai ser nada nas coxas, não. Mas, a minha única preocupação com o jogo do Homem-Aranha mesmo, mas... Hoje é a jogabilidade. Tipo, você tem uma jogabilidade fechadinha, igual do Batman, por exemplo. Ou igual do Homem-Aranha 2, que teve lá no Play 2, antigamente. Do Ultimate Spider-Man. É o melhor jogo do Homem-Aranha. Se pegarem a essência de como foi o jogo do Batman e pegar isso e colocar no jogo do Homem-Aranha, que delícia, cara. Hum... Que delicinha, cara. Ui, delissão, né? Isso sim. Eu ia falar do Ghosts of Tsushima. Pois é, eu ia falar dele agora. É, eu queria ver algo mais concreto dele. É, pois é. Fizeram só o anúncio dele, mas pra essa conferência eu espero que tenha uma gameplay, pra gente ter uma noção de realmente como vai ser o jogo, né? E... Se vai ser mesmo uma coisa meio... Sei lá, tem gente falando que vai ser uma coisa meio... Eu ouvi gente falando que ia ser uma coisa meio Tenchu. Lembra do Tenchu? Tenchu, delicinha também. Play 1. Aham. Eu acho... Será pra ver. Não sei. Assim, eu acho que ele tem cara de que vai ser uma coisa mais voltada pro Neo mais light. É, eu também acho que seja isso. Pode ser, né? Mas aí também tem outra coisa que eu lembrei agora também. Eu não botei aqui na pauta, mas falando do Tenchu, eu acabei de lembrar. Foi sobre aquele teaser que eles soltaram na... Acho que foi na PlayStation Experience, no final do ano passado. Aquele teaserzinho curtinho. Tem gente que acha que pode ser o Bloodborne 2. Ou realmente pode ser o Tenchu, voltando. Não. Lá é o remake do Dark Souls 1, velho. Aquele lá é do remake do Dark Souls? É. Aquele do negocinho, uma barra girando lá, estranho. Acho que não era não, hein? Não era lá. Não sei o que. Ela morre duas vezes lá. Não, não é esse não. Esse foi na... Ah, tá. Estou falando de outro. Foi no final da apresentação. É, no final lá aparece tipo uma barra torcendo, uma coisa assim. Não lembro agora direitinho. Cara, teve gente que fez análise minuciosa daquele trem e existe a possibilidade ou de ser um Bloodborne 2 ou de ser o Tenchu voltando. Só o... Sei lá o que achou lá que remeteu a isso. Os caras tiram leite de pedra, né? É. Outra coisa que a gente vai ver aí também é o Days Gone, que vai ser o... Que já tá choveu muito gameplay também. Eu nem vi. Cara, soltaram uma hora de gameplay desse jogo, né? Então, uma hora de zumbi, uma hora de não sei o que. É, cara, aquele jogo vai ser, sei lá, é um Mad Max de zumbi. Sei lá. Não sei definir direito aquele jogo, hein? Esperar pra ver. E temos aí também o tal do jogo do Kojima. Será que finalmente vai aparecer gameplay desse jogo ou vai ser mais um daqueles trailer que vai ficar todo mundo com a cabeça cheia de buraco? E ele prometeu coisa nova, né? Não, isso aí com certeza, mas eu queria ver como é que vai ser esse jogo. Porque, cara, a gente não sabe, a gente só sabe, velho, é o Kojima. Todo mundo só fala, ah, Kojima, Kojima. Tá, mas eu quero ver como é que vai ser esse jogo do Kojima, cara. É, porque a gente pensa, cara, a gente pensava, Metal Gear, ele tinha um estilo de jogabilidade bem diferente, até ele virar um jogo de terceira pessoa. Assim, é, terceira pessoa, over the shooter, que eu falo, a câmera. Cara, quando vê, ele vira e solta o Silent Hills, o PT, né, no caso. Que é um jogo... Deu ruim. Que ele pega um jogo de terror, que é câmera fixa, transforma num jogo em primeira pessoa. A gente sabe que o jogo final não ia ser daquele jeito, né, provavelmente. Mas, cara, eu não consigo imaginar nada de Death Stranding ainda. Na minha cabeça é algo como Heavy Rain ou Beyond the Shows. Não, Death Stranding não tem nada a ver com o PT. Acho que isso aí é um plano diferente. Mas, então, mas eu tô falando, assim, na... Cara, Death Stranding não tem nada a ver com nada. Com nada. O jogo do Kojima, pode ser. Até o momento. Tipo, mas o estilo de jogabilidade, eu não consigo imaginar se vai ser um jogo de tiro, se vai ser um jogo de terceira pessoa, se vai ser um jogo de... Narrativa. De ponting-click, saca? Porque as paradas do Kojima são muito cinematográficas, mas... Sim. Não, e além do mais, o cara conseguiu um elenco foda pro jogo dele. Tem o Guilhermo Del Toro, tem o Norman Reedus, tem o... Cara, ele conseguiu o Mads Milken. Na hora que eu vi o Mads Milken naquele vídeo lá... Fazendo um jutsu, velho. Sim, o cara... É o Hannibal fazendo um jutsu. Cara, quando eu vi aquilo lá, eu... Caraca, velho. Que que esse... Cara, que que esse Kojima tá fazendo, velho. Cara, é um enigma, velho. É um enigma aquele jogo. Tomara que a única coisa que decifra é a data desse negócio. Eu quero saber quando é que vai sair esse negócio. E outro que todos aqui estão esperando ansiosamente, o Gabriel, a principiante. É The Last of Us 2. Cara, eu juro. Eu queria tanto um gameplayzinho, cara. Só pra saciar aquela vontade, aquela lembriguinha, tá ligado? Sei. Eu só queria isso, mais nada. Eu só queria saber de uma coisa, velho. Uma coisa que tá me deixando encucado, né? Que é uma dúvida que surgiu quando saiu o primeiro vídeo dele. Aquele da Ellie tocando violão. Se o Joel realmente está vivo ou não. Ah, cara. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Eu acho que eles não iam matar. Eu acho que o Joel já tá vivo. Eu também acho que ele tá morto. Ficou uma sensação de que, sei lá, velho. Que lá não era ele. Era tipo o Obi-Wan Kenobi aparecendo pra elas. Ele e Xavier. E data. Eu quero data. Data é o mais importante. O que mais? O que mais colocou aqui na fala? GTA 6. Quem foi que botou GTA 6? Eu botei. Não vai ter GTA 6. Não sou nem Red Dead Redemption 2 ainda, velho. Você pode mostrar Red Dead Redemption 2 ainda, velho. O GTA 6 tá cedo ainda. Pô, o GTA 5 todo mês no NPD. Eu acho difícil também, hein? Moço. É um dos mais vendidos da Steam até hoje, velho. É, ele tá no top 10 desde quando ele lançou. Isso é verdade. GTA 6 eu acredito que vai sair bem no finalzinho da vida útil do... Do PS4. Ou só no PS5, talvez, hein? Pois é. Agora, só pra gente fechar, vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui, porque assim, a gente já tomou um tempo no início do episódio com a surpresa do novo Pokémon. Então, na terça-feira, dia 12, uma da tarde, tem a conferência da Nintendo, mas a gente não vai falar dos jogos aqui. Se você quiser ouvir falar, ouvir dos jogos, você vai ouvir o NBastCast com o Luquita e a galerinha dele lá. O Luquita na galera. O pessoal, porque o programa... Vamos deixar esse papo, pelo menos na questão dos jogos, com quem entende do assunto. Profissionais. A gente não é não xalão, porque coisa é assim, velho. A gente é profissional. Não, os profissionais de Nintendo. Não é especialista de Nintendo. Ô, pessoal, eu queria deixar claro que o nosso programa sobre a expectativa da E3 é toda focada na Nintendo, tá? Então, é o programa inteirinho falando do que a gente espera e do que a gente viu de rumor sobre os jogos aí da Nintendo. Pois é, por isso que eu estou falando. Como a gente já separou um tempo só para falar do Pokémon, a gente vai deixar essa questão da Nintendo com o pessoal do NBastCast. Vocês correm lá para o podcast dele e vocês vão escutar coisa demais. Ficou muita coisa que vocês gravaram, né? Isso aí. Foi muita coisa. É, pois é. Detalhes e tudo mais e tudo lá. Então, a gente vai comentar uma coisa rapidinho aqui, sem falar dos jogos. Por exemplo, umas coisas que eu apontuei aqui foi que ainda terá algo para o Nintendo 3DS. Aí eu coloquei aqui, entre as paredes, um velório, talvez. Fui eu que coloquei. Ah, rapaz. Quem morreu foi o Vita. O 3DS está ativo ainda. Não, o Vita voltou ativo. Você não está ligado. Ele vai matar tanto o 3DS, velho. Tadinho dele. Não, mas a questão já está semi-morto, já está andando igual zumbi. Eu não quero parecer grosso, eu não quero parecer um babaca idiota, mas, cara, o 3DS, uma hora, não vai ter mais nada para ele. E a gente já está vendo isso. Todo anúncio de jogo da Nintendo, 90% dos anúncios são para o Switch, por motivos óbvios. Ou seja, uma hora não vai sair mais nada para o 3DS. Então, mas na última Direct saiu bastante coisa. E a Nintendo já disse. Mas é aquelas coisas que você olha assim, ah, beleza, tal, tal, mas as coisas que te empolgam mesmo... Tipo, não é mais aquele negócio, eu vou comprar um 3DS para jogar isso, entendeu? É, concordo. Na verdade, o Triple A, né, só Switch agora, né? Aham. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O que, assim, a gente não sabe o que esperar de anúncio para o 3DS nessa conferência, porque a gente, sei lá, cara, meio que já está vendo assim, o 3DS, ó, foi lindo e tal, mas dá licença que agora é a vez do Switch, entendeu? Eu acho que pode aparecer... Eu acho que pode aparecer algum report. Porque na última Direct, né, eles anunciaram o Luigi's Mansion 2, que vai sair só para o 3DS. Talvez eles tragam algum report de novo aí. Não, o 2 já tem, o Luigi's Mansion 2, o Luigi's Mansion 1, né? Isso, na verdade, é, o 2 já tem, eles vão trazer o report do 1, que é do GameCube. É, o primeiro Luigi's Mansion portado para o 3DS. Isso mesmo. Então, eu acredito que algum report possa aparecer, sim, para o 3DS. Cara, eu não podia fazer um report, sabe de quê? De Mario Sanchar. Só um pequeno anúncio. Inclusive, descobri num shopping aqui em Curitiba que tem o arcade do Luigi's Mansion, que vou jogar eu e o Felipe, né, Felipe? Exatamente. Pode contar, João. Aí vocês tragam você para a gente. É, aí vocês mandam imagens desse evento. Vamos mandar imagens. Ibagens. Eu quero imagens, comandante Abilton. Cara, quero imagens. Será que vai ser, tipo, uma nova revisão para o Switch por causa do desbloqueio que lançaram para ele, aí, via Joy-Con, aquele desbloqueio via hardware? Pois é, cara. Porque, assim, quando começaram a fazer os exploits lá, não sei mais o que, os hacks no Switch, a maioria era corrigido via firmware. Só que aí, o pessoal conseguiu fazer uma coisa que deixou a Nintendo com o brioco na mão, entendeu? Que foi o seguinte, por causa de um problema, por causa de um hack físico no Joy-Con, que possibilita realizar o desbloqueio do Switch. Aí, a Nintendo falou assim, pô, cara, não dá. Complicou. Aí, tipo, primeiro, cogitava-se o seguinte, ah, que seria lançado... É uma coisa que já é comum. Por exemplo, no caso do PlayStation 4, eles lançaram o PS4 Pro. No caso do Xbox One, eles lançaram o Xbox One X. E no caso do Switch, se isso acontecesse, não seria novidade. Porque é uma coisa que já é esperada, normal, comum, tudo mais. Será que o nome do próximo videogame da Nintendo, em vez de ser Switch, vai ser Router? Router? Um hub? Não, hub é... Porque, assim, a princípio, a gente imagina o seguinte, ah, vamos lançar um Switch com mais armazenamento, com processamento gráfico melhor, parari, parará, aquela coisa. Mas, por causa desse fato que aconteceu, por causa desse hack feito de maneira física, o negócio do Joy-Con, não sei direitinho como ele funciona isso. Por causa disso, eles lançaram o novo modelo do Switch, isso já seria uma justificativa, sei lá, como é que eu vou dizer, uma desculpa mais aceitável, vamos dizer assim, para a Nintendo lançar um novo modelo do Switch, já, por agora, entende? Mais cedo do que se esperá-lo. Eu acho que o novo modelo talvez não saia, mas eu acho que uma revisão deve sair. É, porque eles recentemente anunciaram que, no caso, lá no Japão, pelo menos, eles já estão vendendo o Switch sem o dock, mas aí é... Sem a dock e sem a fonte, né? É, sem o carregador. Eles sairiam no valor em dólares, acho que 60 dólares mais barato, uma coisa assim. Ó, isso aí, eu acho que confirma a minha teoria também, daquela que eu te falei, Xelão. Você lembra? Só que aí, quando saiu essa notícia, depois a Nintendo falou assim, não, esse produto vai ser para venda exclusiva no Japão, no Ocidente, e ainda vai ser vendido só a versão do Switch com o dock, é a versão que todo mundo conhece. Eu não acho que agora, na E3, mas que em breve pode sair um Switch aí só portátil, hein? Já foi... É, porque assim, Lucas, eu tinha falado com o Xelão uma teoria que eu tinha, que é o seguinte, que eles não iam mexer no hardware do Switch, saca? Ia ficar assim o mesmo console, beleza, rodando a mesma coisa. Mas que eles poderiam, e essa aí é só uma ideia minha, eles lançarem um dock que não seja simplesmente um hub de USB com saída para HDMI, saca? Fosse um dock que adicionasse um pouco mais de processamento para rodar jogos em Full HD. É, um dock que além de fornecer energia, saca? É, ele desce um boost de processamento gráfico no Switch. É tipo assim, você quer jogar, sei lá, Doom no Switch, beleza, mas você quer jogar Doom na televisão, saca? Aí esse dock, ele poderia te dar um pouquinho mais de folga para o Switch para rodar em Full HD com uma taxa de frames melhor, esse tipo de coisa, saca? E isso serviria para outros jogos. Eu acho que isso seria uma... É bem coerente a tua... É interessante a tua observação, porque assim, eles não dão a entender que estão mexendo no hardware do Switch sim, apenas no dock mesmo, né? A questão é que eu acredito que eles aprenderam um pouquinho com a questão do erro com... No meu ver, tá? Do New 3DS. Porque de imediato falaram que ia trazer um monte de jogos exclusivos para o New 3DS e eu acho que saiu aí, se foi meia dúzia, foi muito. Que eu lembro aí, foi o Minecraft e o Xenoverse. O Xenoblade. Xenoblade. O Xenoblade. O Xenoblade Chronicle. Isso. E trazer esse dock aí, né? Como você falou, mais parrudo, realmente agradaria mais ao público. Porque aí, vamos supor, ficaria em cargo de cada um querer trocar ou não de dock. Isso. E tipo assim, aquela galera que curte jogar portátil, continua jogando portátil, continua rodando os mesmos jogos e tal. E só a galera que tem um interesse maior em jogar no dock, docado, para jogar na televisão e tal, investiria nesse dock aí que adicionaria um pouco mais de funcionalidade. E a Nintendo também poderia vender o Switch sem dock, né? Igual você deram notícia aí que já estão vendendo no Japão. Porque o dock seria como se fosse um acessório para aumentar a sua experiência quando você joga ele. O Spanchen Pack do 64, né? Exatamente. É o Spanchen Pack do Switch. Excelente. Curti. Posso fazer um adendo em relação ao PC Gaming Show? Sim. Saiu uma notícia aqui falando que o que vai estar presente na conferência da PC Game Show. Dentro delas vai ter Sega, Square Enix, Crytek, Double Fine e Hi-Res Studios, entre umas outras várias menores aí. E Crytek sempre me chama a atenção, cara, porque seria interessante um novo Crysis. Acho que está na hora. Vai sair o Crysis para o Switch. Ah, tô falando de PC Gaming Show, velho. Caralho. Então, vai sair um jogo de PC PC, olha que legal. Vai pegar fogo. É, a bateria dele vai durar cinco minutos. Vai falar roda Crysis, não frita. Crysis é um jogo que está indo para o limbo, né, cara? A gente já faz um tempinho que não vê nada. E sobre a Nintendo ainda, tem os jogos, né? Mas os jogos, como eu disse, a gente vai deixar para o pessoal do Nblast Cat comentar, porque eles têm mais autoridade para isso, vamos dizer assim. E com isso, terminamos aqui a nossa lista de expectativas sobre... Só posso deixar um adendo só? Ah, sim. É a hora dos adendos agora. Ah, só mais um adendo, rapidão. Saiu no Sea of Thieves o DLC do Megalodon. Da LAC? É a delícia do Megalodon. Delícia. Para quem não sabe, o Megalodon é um tubarão gigante. Que alguns ainda clamam que sejam vivos por aí. Eu acho que tem... Cara, tem gente que acredita até hoje que a Terra é plana. Now the world don't move! Sim, o Metroid Prime 4 vai ser divulgado para... Vai ser esse ano, né? Foi divulgado que vai ser lançado esse ano. E vai ter stand, como eu falei, vai ter stand. A Nintendo vai montar igual aquele stand que eles montaram na Zelda. Ano passado foi do Mario Odyssey. Esse ano vai ser só Metroid Prime. Vai ser stand do Metroid Prime. Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo. E eu acho que isso vai ser da hora. Segundo o pessoal que foi na E3, na experiência que eles tiveram, todos os cenários que a Nintendo montou sempre foi algo grandioso, bonito e bem feito. E torço que a Metroid tenha valor nisso, né? Verdade. Mas é mais que obrigação. Vai fazer só uma história. Vamos lá, mais algum adendo dole uma. Mais algum adendo dole duas. Mais algum adendo dole três. Vendido para o senhor ali com um bigodinho e um chapeuzinho vermelho na cabeça. Então, vamos agora para os nossos recadinhos, agora no final do episódio. Se você quiser comentar, por favor, comente. Deixe aí seu comentário sobre o que você espera para as conferências da E3 desse ano. Sua opinião é muito importante para nós. E é mais legal ainda quando gera discussões e a gente fica assistindo aí os comentários. Principalmente quando você usa a hashtag estou aqui por causa do Jonathan, campanha. Então, vai lá, comente. Está dando resultado ainda ou já começou a pausar já? Hã? Ainda está dando resultado? Uai, deu. De vez ou outra aparece um gato pingado lá com a hashtag. Mas, se você não quiser deixar um comentário, você pode vir falar com a gente direto nas nossas redes sociais. Os links estão aí no texto da publicação. Nosso podcast também está disponível no Deezer. Você pode acessar lá o aplicativo do Deezer. Você procura lá o Blastcast. Clica no ícone do coraçãozinho favorito. Assim que tiver um episódio novo, ele já vai notificar você lá. E você também, se você for do tipo que ainda manda e-mail, você pode mandar e-mail para a gente para blastcast.com.br E, para o final do nosso episódio, como temos um convidado, e a dinâmica diz que a dinâmica do nosso programa é a seguinte. A gente faz na hora. É, os ouvintes deixam comentários pedindo... Os ouvintes deixam comentários pedindo músicas dos seus jogos favoritos para tocarem no fim do episódio. Mas, dentro dessa regra, segundo aqui o nosso estatuto, que eu estou consultando aqui agora, o livro está uma poeira. Quando temos convidados, nós abrimos a sessão para que os convidados escolham uma música. Então, Luquita, você como nosso ilustre convidado hoje, você tem a honra de pedir uma música para tocar no final do episódio de hoje. Uma música? Isso. Deixa eu pensar aqui, hein. Olha, pode rolar qualquer música aí do Donkey Kong 2, que é sucesso. Opa, muito bom. Aí sim. O meu coração do outro game era baré. Então, antes de finalizarmos o episódio com o pedido de música do Luquita, Luquita, por favor, peça mais uma vez, faça mais um jabá do podcast de vocês aí. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês e dizer que o Nblastcast também está toda sexta-feira no ar no site Nintendo Blast e que você não pode perder, vocês não podem perder o nosso episódio falando aí também sobre as nossas expectativas referente à apresentação da Nintendo. Então, vamos aguardar aí e ver o que vem de novidade aí, não só para a Sony, Microsoft, mas também aí para a nossa amada Nintendo, não tão amada aqui no meio de nós, né? Não, acredito que a gente ama, cara. Aqui a gente já até fez um episódio dedicado a isso, explicando tudo mais. Não, eu estou brincando, eu adorei a... Eu não sei de quem foi a frase aí da ex-namorada, mas eu curti pra caramba. Deve ser do Jonathan, velho. Sempre era do Jonathan, essas frases. O que? Coisa de ex-namorada é coisa tua, velho. Eu acho que foi do Xemão. A gente falando da Nintendo é igual falar daquela ex-namorada que só fez mal para a gente durante o relacionamento. Ah, tá. Não, essa aí é do Xemão. Ah, tá. Então tá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo convite. Então é isso. Fiquem aí com o pedido de música do Luquita. E lembrando que esta é a primeira parte do nosso especial sobre a E3. Na próxima semana vamos vir com as nossas impressões do que realmente aconteceu. Então todo mundo aí com a sua carteirinha de bingo, vendo aí tudo que a gente falou que aconteceu, tá bom? Vai marcando aí. A carteirinha de bingo tem o Capitão América no meio, que é cheio de referência. E fiquem aí com o pedido de música e a gente volta na próxima semana. Tchau, um abraço para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. See you later. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.